Bom, gente, para a gente finalizar, em razão dessa abusividade, ou seja, na medida em que as instituições de ensino não tomam iniciativa e não solucionam isso preventivamente, na verdade, até essa atitude deveria ser do Estado. Nós temos lá no inciso 2 do artigo 4º, como princípio, a ação governamental, o Estado deveria agir, o Estado deveria fiscalizar, ele deveria controlar, ele deveria evitar esse tipo de situação, mas como ele não faz e como a instituição de ensino, ela opta por essa situação confortável, vejam, ela acaba causando um dano moral ao consumidor, seja no aspecto compensatório, porque lesiona, causa uma lesão à direita da personalidade do consumidor, com transtornos diversos, inclusive pela situação que ele se encontra, de dificuldade financeira, uma dificuldade terrível, e coloca em questão aspectos que são subjetivos, que são extremamente relevantes, é a vida do filho, muitas vezes, é o estudo do filho, fazer, pô, estou com esse boleto aqui, paga, opta por pagar, se sacrifica, porque tem medo do que pode acontecer, entendeu? E o filho ficar sem a escola, então é uma decisão difícil, então causa um transtorno muito grande. E além disso, um viés punitivo pedagógico no aspecto do dano moral, porque a questão é grave, se a instituição age abusivamente, não resolvendo esse problema, e vai compelir o consumidor a ajuizar uma ação, é importante que se estabeleça um valor indenizatório com viés punitivo para, de uma certa forma, se vir de exemplo e coibir esse tipo de comportamento abusivo por parte dos fornecedores. E para a gente concluir, é uma chamada aí, em relação às entidades que gozam de legitimidade para as medidas, para a tutela coletiva do consumidor. O Ministério Público poderia resolver isso, o Ministério Público, as associações que gozam de legitimidade, preenchendo os requisitos, também poderiam buscar essa solução. Isso seria bem interessante, evitaria o ajuizamento das ações individuais e resolveria o problema mais rápido, inclusive em razão dessas circunstâncias, da premência, essa questão poderia ser resolvida liminarmente. É isso aí, obrigado aí, até a próxima.